Música Senhores pais, queridos alunos no Colégio CBB, estamos diante de um grande desafio nesses dias e tudo mudou em nossa vida repentinamente. É verdade que fomos pedidos de surpresa com essa situação. Agora estamos reclusos em nossos lares, impossibilitados de desenvolver e viver a nossa vida na normatividade que tínhamos anteriormente. Devido a isso, o Colégio teve que se adequar. As aulas agora não são mais presenciais, elas serão então transmitidas no meio da informática e da internet, chegando até você. Os nossos professores se esforçam da melhor forma possível para continuar esse plano de compartilhar o conhecimento e levar os nossos filhos ao aprendizado para que não venhamos a perder o tempo, nesse tempo de adversidade. Pedimos aos pais que cooperem com o nosso colégio dentro desse novo método de ensino e de aprendizado, tendo em vista que os nossos filhos vão precisar deste auxílio, pois não estão adequados a essa nova realidade. Acreditamos em Deus e que em breves dias nós estaremos retornando à normatividade de nossas aulas presenciais e acreditamos que Deus intervirá nesta situação e nos favorecerá. Esperamos nele, confiamos nele e certamente Ele se moverá em nossa direção e nos abençoará. Por isso, queridos pais, queridos alunos, Deus nos abençoe que vocês possam confiar, crer e esperar inteiramente no Senhor. Assim nós cremos e esperamos que também vocês sustentem a vossa fé e creiam no Senhor e que dias melhores virão. E Deus abençoe a todos. Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui. Estamos começando novamente mais um período, agora de uma forma remota. Tendo em vista a pandemia do coronavírus, nós estamos aqui para trazer algumas explicações. Nós queremos te dar algumas explicações técnicas de como irá funcionar as nossas aulas, os nossos conteúdos, as nossas tarefas, exercícios, tudo que diz respeito à parte pedagógica online do Colégio do Beta Brasileiro. Então, eu estou aqui para te trazer uma explicação rápida que não vai tomar muito o teu tempo, mas que você precisa assistir para poder entender como vai funcionar, tá bom? Então, vamos aqui rapidamente. Nós vamos trabalhar de que forma? Nós estamos trabalhando com videoaulas. Nós estamos aqui, nós temos uma equipe trabalhando, montando essas videoaulas, fazendo a edição, fazendo a captura das imagens, dos professores, os professores estão vindo, dando as suas aulas. Tem uma equipe fazendo a captura, uma equipe editando. E, logo, logo, acredito que daqui para amanhã já estará tudo pronto para o seu filho poder assistir as videoaulas junto com os professores. A gente sabe que não tem como ter esse contato presencial no momento, mas você vai ter o seu filho junto com o professor da turma dele. Nós estamos priorizando isso para que continue esse laço afetivo entre professor e aluno. Então, os nossos professores, do primeiro ao nono ano, estão gravando vídeos que nós estamos transformando em videoaulas. E como vai ser distribuído para você, pai, para você, aluno? Esse vídeo vai ser distribuído através dos grupos do WhatsApp. Nós temos os grupos do WhatsApp da escola, aonde serão colocados os links. E esses links vão te levar para onde? Quando você acessar o link que aparecer, aí no seu telefone, ele vai te levar para o YouTube. Por que é para o YouTube? Nós estamos como coordenação pensando na melhor forma de você assistir esse vídeo. Nós sabemos que são esses vídeos que irão para o YouTube, aonde você vai poder assistir. No seu smartphone, num tablet, num computador, ou em uma televisão. Você poderá assistir as videoaulas junto com o seu filho, em todos esses meios de entretenimento. Tanto no smartphone, como no computador, como na televisão, um tablet. Então, primeiro ponto, nós vamos estar no canal do YouTube. Esse link vai levar você a esse vídeo. Nós colocaremos um segundo vídeo, um segundo link, perdão. Esse segundo link vai levar você para uma plataforma, que é essa plataforma aqui, colégiocbbalmodomateus.com.br, que é esta plataforma aqui que nós estamos vendo aqui na tela. E eu quero apresentar ela para vocês. Nós temos um cuidado de desenvolver essa plataforma para que você possa tanto assistir às almas como participar da vida da escola. aqui em poucos minutos, porque eu não quero tomar muito tempo, nós temos, eu vou aumentar aqui, nós temos aqui, CVP, Colégio Bateau Brasileiro, 20 anos educando para a vida. E nós temos aqui as alas, nós temos o menu aqui. Esse menu é um menu interativo, onde você vai, por exemplo, eu vou clicar aqui em pedagógico, e aqui você vai conhecer a nossa proposta pedagógica, o que o Colégio do Betel Brasileiro pensa nessa questão pedagógica. Então, você vem aqui, nós temos o pedagógico falando sobre o infantil, sobre o fundamental 1, sobre o fundamental 2. e temos diversas coisas, nós temos aqui a galeria de fotos, nós temos os vídeos, nós temos as notícias, os nossos contatos, mas o que eu quero ressaltar é bem aqui, aqui nós temos esse menu aqui, que é a aulas interativas. Quando você clica aqui, será o local onde estarão postados os vídeos, os vídeos de primeiro a não ano. Aqui, nesse momento, ela ainda está em manutenção, porque nós ainda não postamos nenhum vídeo ainda. Estaremos postando a partir de amanhã. Mas, haverão esses dois links. Esse link que levará a essa plataforma, que é a plataforma do Colégio do Betel, a nossa própria plataforma, e um link que levará ao YouTube. Então, esses dois links estão para facilitar a vida. Você, pai, e você também, aluno, para poder visualizar e assistir as aulas. Segundo, nós daremos continuidade nas nossas atividades através do Saio Digital, a nossa plataforma de ensino, de ensino pedagógico. Nós temos o Saio Digital, onde são colocadas as aulas, onde nós temos os vídeos que fazem uma revisão do conteúdo que os professores estão dando, e nós continuaremos usando a plataforma do Saio Digital. Fundamental 1. Nós teremos também para o Fundamental 2, Fundamental 2, nós teremos aqui o Google Class Hall, que é o Google Sala de Aula. Como você pode ver aqui na tela, nós já temos as turmas prontas de sexto aluno humano, e aqui nós teremos todas as atividades, nós teremos, os alunos poderão colocar as suas dúvidas, aonde nós estaremos tirando a dúvida. Quanto a essa questão de dúvida, antes de começar a dar um novo conteúdo, eles estarão tirando as dúvidas, sem citar nomes para evitar qualquer tipo de constrangimento, mas trazendo e dando alusão a esse conteúdo no qual o seu filho e os alunos demais possam estar com dúvida. Então, antes de começar a aula, haverá esse momento de tirar as dúvidas. No caso, aqui do Fundamental 2, os professores também estarão tirando as dúvidas no Google Class Hall, como também algumas atividades serão colocadas aqui no Google Class Hall. Então, eu acredito que, dessa forma, poderemos ter um ensino consistente, de boa qualidade, trazendo também a sua memória que tudo isso que nós estamos vivendo novo, que nós estamos nos adaptando. Nada disso já foi planejado por nenhuma escola, não só por nós, mas todas as outras que estão passando por esse momento de dificuldade. Todos nós, como educadores, estamos nos adaptando a uma nova situação, a um novo contexto. Então, também pedimos a compreensão dos pais sobre essa questão daquilo que nós estamos fazendo e implementando. Tudo está sendo feito com o pensamento de te oferecer a você e ao seu filho a melhor qualidade de ensino. Então, estamos priorizando esse ponto de oferecer uma boa qualidade. Bem, nós também temos a diligência e a preocupação de preparar também um aplicativo para smartphone. e daqui a alguns dias, eu acredito que até o final de semana estará disponível para o download no Play Store. Você vai poder baixar o aplicativo e utilizar. Ele tem a mesma interface da nossa plataforma que está aqui. Então, funcionará da mesma forma e isso facilitará também a sua vida. Pensando na facilidade para os pais e alunos do nosso colégio. Eu acredito que conseguir explanar e te direcionar como nós iremos fazer e a melhor forma que nós estaremos fazendo para aulas e exercícios nesse período de reclusão que estamos vivendo devido ao coronavírus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê graça durante todo esse período e que possamos estar nos ajudando a escola junto aos pais visando o crescimento de cada aluno. e a gente não vai que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus me abençoe . E aí